Arroz Cepé 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 Pega aí, pega velho, pega velho, que viena não sobe, ae, vamos saber quem é que ele levou então que esse, já vim aqui ó, é ganhador, ganhador, qualquer primeiro, é um ganhador, deixa eu ver aqui se ele colocou a embalagem dos 5kg de arroz CP, colocou, deixa eu mostrar aqui o pessoal do Facebook e da internet aqui também ó, 5kg de arroz CP, tá bem, mostra na câmera por gentileza aí Daniela, o pessoal que está na internet te acompanhando também, Aí, isso, aí, beleza, arroz CP, ó, o ganhador que vai levar 120kg do arroz CP durante 12 meses é o Lorival, deixa eu colocar aqui pra vocês acompanharem também, é o Lorival Amaro Rodrigues, atenção, Lorival, Lorival Amaro Rodrigues, ele é da rua Guarda-Morre Furtado, 136, e colocou o telefone de contato aqui, final telefone 31, aqui de São João da Conduceno mesmo, ele foi o ganhador então, da promoção do arroz CP, no caso aqui, os, os 120kg do arroz CP, tá bom, Lorival, você foi, os 120kg do arroz CP, são 10kg por mês durante 12 meses, você foi contemplado, E agora vamos sortear a TV, a TV, a TV de 32 polegadas, A TV de 32 polegadas, o arroz CP, já pegou aí, Nil? Ó, a Nil já pegou aqui, uma cartinha de envelope, agora é uma ganhadora, vamos conferir se ela colocou aqui, a embalagem do arroz CP, Ah, eu não vou assim, ó, a embalagem, aquela embalagem tradicional azul do arroz CP, embalagem de 5kg, tá aqui, ela fez certinho, agora vamos saber quem é a ganhadora, que vai levar essa TV, 32 polegadas, oferecimento do delicioso arroz CP, vamos ver aqui, ó, foi a Maria Sueli Ferreira Lima, conferir aqui com vocês, ó, pessoa da internet aqui, Maria Sueli Ferreira Lima, Ela é da rua, ela é da rua Minas Gerais, número 14, no bairro Santa Terezinha, e ela foi contemplada, em levar a TV, 32 polegadas, que legal, E vamos aí, feito o sorteio, realizado o sorteio, do arroz CP, e também da TV, 32 polegadas, aos ganhadores, Então a gente vai passar a língua ali, e repetir durante a nossa promoção, os ganhadores de hoje, da promoção do arroz CP. Mais uma vez, lembrando aqui então, a ganhadora da TV, foi a Maria Sueli Ferreira Lima, da rua Minas Gerais, número 14, no bairro Santa Terezinha, E dos 120 quilos do arroz CP, foi o Orival Amaro Rodrigues, da rua Quarta Mó Furtado, 186, aqui de São João do Coloceno. Parabéns aos ganhadores, e por favor, entre em contato aqui com a Rádio Difusora, tá bem? Acabou, é só isso então, continuamos com a nossa promoção, aqui do nosso Sábado do Coloceno, Até o intervalo comercial, e até o próximo vídeo.